Glória a Deus, eu sou da Mãe da Igreja, boa parte do Senhor, glória a Deus, eu peço a Mãe da Igreja e me dite na letra deste hino, porque o Senhor vai falar aos nossos corações, glória a Deus, 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 glória a Não, 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 não Glória Não contenhes o teu irmão Não podes condenar Baseando-se apenas Da desconfiança Com o coração Pra condenar Deus te julga E quem somos nós Quem te tem que orar E santificar E santificar As tuas Ações Tem metade que vai Mas é preciso ouvir Para Deus Por que mais O Jesus Eu subi As profecias Se cumprindo Esse nome Jesus Os desafios A sua igreja Te levar Te levar A quem não queira Ficar Não Não Vem 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 O Senhor Vamos Vem 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 E a fé por feixe-se, Senhor, deixe-nos entrar. Aleluia! E Jesus nos dirá, a batalha de mim, Foras que praticais a iniquidade, eu nunca me conheci, Com aquele pão que praticas, minha pão e a prática, Será a culpa do céu imponente, que atribui a sua casa, Sobre a rocha, aleluia! Senhor, salve! Forbosa e santa! Onde ninguém vai chorar, Oh, oh, oh! Jesus me amei! O seu único tempo é Deus e o Pai Deus e o Pai Deus e o Pai Porque ele vai dar de qualquer maneira A igreja do Senhor Vai na louva da querida É o sangue do cordeiro Então, vai na pedra e nos deixarem Um domínio Que abastece o Senhor Jesus Cristo Porque ele vai virar Ele vai deixar a sua cabeça Ele vai virar e não morrerá Aleluia Eu quero deixar aqui uma comunidade Luz